Bom, gente, quem era para começar era o Eduardo, mas ele está demorando, então eu começo. É porque falavam tanto em banheiro antes, né, cara, que eu fiquei, pô, vamos banheiro, eu achava que era depois, bom, vamos voltar para cá. Olha, eles acharam que estava ruim, né, o Mário pintou o cabelo de preto lá e eu continuei careca, alguma coisa está errada nesse negócio aqui, né. Bom, vamos lá. Bom, a gente é fundador do Espoleto, né, eu e o Mário, e a gente... Amigos desde a adolescência. Desde a adolescência, o negócio está quase caindo aqui, vamos lá. E a gente vieram, nos chamaram aqui para contar histórias que inspiram sucesso, e sucesso sempre foi uma palavra, né, Mário? É, palavra que a gente nunca gostou. Nunca gostou. A palavra efêmera, a palavra que sempre entrou quadrada na nossa cabeça. Então, a gente, mas a gente está aqui para contar histórias de sucesso. Então, vamos lá, a nossa história começou no Guilhermina, em 92, a gente abriu um restaurante no Leblon, uma casa rosa, da Fúcsia, e a história começou um pouquinho, a gente era amigo desde os 15 anos de idade, somos os melhores amigos desde os 15 anos de idade, e a gente também, eu estudei hotelaria, eu tive a oportunidade de estudar hotelaria na Suíça, quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar no hotel intercontinental, trabalhei na parte de alimentos e bebidas do hotel, e eu tive uma ideia que era chamar o Mário para ser dono de restaurantes, né, porque eu trabalhava com Alfredo de Roma e outros restaurantes lá do hotel, e achava que o hotel era muito caro para fazer um hotel, eu sempre quis, naquela época não existia empreendedor, né, tinha coisa de ser dono do seu negócio, e eu queria ser dono, então, de um restaurante. Aí, chamei o Mário para ser dono de restaurantes, ele gostou da ideia, aí a gente começou a procurar ponto pelo Rio de Janeiro, e aí a gente achou um ponto, que era um ponto que a gente frequentava antes, que era legal e tal, aí a gente, poxa, chamou um arquiteto que a gente gostava, e aí a gente fez uma casa linda, rosa, na inauguração, ficou cheia, na verdade, a gente nem fez a inauguração, a gente abriu as portas, encheu de gente, naquela época a gente tinha 24, 25 anos, não era normal ter gente assim, na época de restaurante, hoje ser chefe de cozinha está na moda, mas na época não existia muito isso, e aí a gente abriu um outro restaurante, o lado Bartolomeu, um outro Guilhermino, e a coisa foi, e a coisa foi, e aí foi o maior sucesso. Essa é a palavra-chave para eu entrar, sucesso. Não foi bem assim, o que acontece foi o seguinte, eu já vim empreendendo, eu sempre sonhei em ter meu próprio negócio, naquela época, enfim, não tinha essa coisa de empreender, era, você falava, eu vou ser dono do meu próprio negócio, e sempre tive isso muito claro na minha cabeça, e eu já vim empreendendo, tendo algumas coisas, algumas atividades, a sociedade em algumas empresas, quando o Eduardo me liga e fala, Mário, vamos montar um restaurante? Eu falei, pô, mas não monto um restaurante mesmo, não tem a menor chance de entrar para sócio-restaurante, isso fazem 20 anos. E aí, um ano depois, eu vendi um negócio que eu tinha, liguei para o Eduardo, e falei, Eduardo, e aquela história de montar restaurante? Ainda está de pé? Ele falou, olha, eu tentei, falei com um, outro e tal, mas a coisa não andou muito, falei, então vamos fazer o seguinte, sábado agora, a gente pega o carro e vai procurar ponto pela Zona Sul Carioca. E aí, sábado, assim foi. Saímos batendo de porta em porta, lanchonete, açougue, padaria, você quer vender o ponto, não quer? Fomos chotados e tal, o pessoal não... Até que a gente chegou para um manobrista de um restaurante que a gente gostava, na época, falou, vem cá, a proprietária está aí? Ele falou, tá, você chama ela, mas quem quer falar? Não, são dois rapazes que querem comprar o restaurante dela. Aí ela chegou com essa cara zangada, assim, e falou assim, mas vem cá, quem disse que eu quero vender meu restaurante? Não, a gente não sabe se a senhora quer vender, a gente quer comprar. Bom, no dia seguinte ela trouxe o marido dela, bingo, comprar do restaurante. Acho que foi a primeira vez que alguém comprou um ponto sem saber a menor ideia do que ia fazer. A gente foi, o Eduardo ainda trabalhava no Intercontinental, e a partir daí a gente começou a desenvolver o modelo de negócio, o conceito, e nessa época era a coisa dos cafés, misto de bar com restaurante, e a gente começou a trabalhar por aí, até que o Eduardo foi para a Europa fazer o último trabalho que ele tinha com o hotel que ele trabalhava, e eu estava sem arquiteto, estava sem empreiteiro, estava sem nada, não tinha a menor ideia como começar, peguei meu carro, sábado à noite fui pelos restaurantes do Rio de Janeiro que eu achava bonito, batia, perguntava quem era o dono, daí cheguei numa mistura fina na Lagoa, que era, enfim, na época super bacana, e perguntei, quem é o dono? Ah, é aqui o Roberto Zacario, que hoje é nosso amigo. Vem cá, quem fez esse projeto? Ah, foi uma chamada terça e tal. Bom, fomos lá fazer o projeto com a terça, o que acontece é o seguinte, o negócio, ela era uma arquiteta que era muito boa de visual, mas ruim de detalhamento, e detalhamento a gente tinha a menor ideia do que era também. Claro que a obra ficou super atrasada, o cronograma físico-financeiro explodiu todo, eu teve um dia que eu tive uma insônia, sentei do outro lado da rua assim, saí de madrugada de casa, sentei do outro lado da rua assim, olhando o restaurante, falei, meu Deus, onde é que eu meti meu dinheiro? E aí, quando tudo estava muito ruim, ainda tudo pode ficar sempre pior, o Eduardo me liga e fala, lembra o chefe de cozinha que ia comigo no Intercontinental? Não vai, ficou retido aqui, o Intercontinental segurou. Ele amarelou. Ele não vai. Aí, a gente começou a procurar numa série de lugares, falar com todo mundo que a gente conhecia, perguntando por chefe de cozinha, por alguém que tivesse experiência, até que o meu sogro falou, olha, esse cara trabalhou no meu hotel, muito bom, foi embora, não lembro bem porquê, está aqui o telefone dele, Alexandre. Ligamos, mandamos carta, fizemos tudo, o cara não respondia. Pegamos o carro novamente, fomos para o subúrbio Carioca, lá, um dia de calor, chegamos numa vila, saímos, batemos de porta em porta, quando abre, aí fala, ah, o Alexandre, por favor, Alexandre, é o Alexandre na casa três ali, a gente bateu, por favor, o Alexandre, aí sai o Alexandre, cabelo enorme, a unha toda mal feita, uma barriga enorme, a gente se olhou e falou assim, fodeu, não vai abrir o restaurante. Duas semanas, não tinha a menor possibilidade. Para a nossa surpresa, o Alexandre, no dia seguinte, apareceu impecável, já com propostas de cardápio, a gente viu logo no primeiro momento que ele era um cara muito especial, porque quando ele convidou a gente para entrar na casa dele, sabe aquela casa já vi tudo, que você chega e já vi tudo, quarto, copa, cozinha, está tudo lá, mas era tudo já vi tudo, mas tudo organizado, ele começou a tirar matéria de revista. A gente tinha trabalhado com o Lohan, que eu acho que é chefe aqui em São Paulo ainda, que era no Rio, chefe francês famoso, ele era o braço direito do Lohan durante anos, então tinha a foto, a gente viu no meio do Javitudo, no subúrbio do Rio de Janeiro, realmente impressionante, som tudo limpinho, tudo organizado. Tudo organizado, se esse cara aparecer, realmente vai ser incrível. Aí a gente falou, bom, nossos problemas terminaram. Aí fomos para a inauguração do Guilhermino, essa inauguração de sucesso que ele fala, foi uma loucura. Primeiro dia, a casa, caberam 120 pessoas, deu mais de 300, fila na porta, gente saindo sem pagar, os amigos revoltados, uma caixa de gordura entupiu, eu cheguei na copa, o copeiro estava com a mão numa salamandra, que é um negócio que gratina, e com a calça, tudo cheio de água aqui, ele disse, Mário, eu vou morrer eletrocutado, eu vou morrer. Eu falei, meu Deus, esse cara vai morrer. Peguei o extintor, tirei a camisa, enfiei o extintor na caixa de gordura, desentupiu tudo, saí com aquele cheiro maravilhoso no salão, salão lotado. Para vocês terem ideia, o idoso foi abduzido na cozinha, ele era cabeludo, quando ele voltou dois meses depois, ele já estava careca. Aí mentira, foram três meses. Mas falando sério, ele não saiu da cozinha os dois primeiros meses. O carpaccio demorava alguma coisa? O carpaccio normalmente demora a volta de 30 segundos para preparar, está tudo pronto, tudo pronto. No caso do nosso restaurante, demorava quase uma hora, era mais ou menos isso. Estava tudo pronto, mas para ficar pronto, demorava uma hora. Ele está falando aqui 10 minutos, ainda tem 10 anos de vida, 10 minutos vai ser o problema. Mas aí a gente, os amigos, o caixa engargalava, os amigos jogavam cheque em branco e vamos embora. Opa, está vindo tudo para cá. Aí, a partir daí, a gente começou a crescer. Começou a crescer e aí a gente cresceu desordenadamente. A gente costuma dizer que esse período da nossa vida foi o nosso grande MBA. A gente aprendeu tudo o que a gente deve fazer e, principalmente, o que a gente não deve fazer na construção de uma empresa. Então, a gente começou a crescer por oportunidade, por explosão, sem planejamento, contratando as pessoas de um modo equivocado. A gente criou uma empresa de retaguarda, chamada Retaguarda. Ela sofria de macrocefalia administrativa, ela ficou pesada. A gente cuidava dos... Sim, era um baixinho, careca, com nariz grande e de óculos, que era o outro sócio que a gente tinha também. A gente andava pelos restaurantes, a gente foi abrindo restaurantes, Guilhermina isso, Guilhermina aquilo, Bartolomeu, Saço. A gente só não teve carrocinha de pipoca e de cachorro-quente. O resto, no setor, a gente fez de tudo. Empresa de buffet, só que não tinha sinergia, não tinha planejamento. As contas começaram, obviamente, a não fechar. No ponto de vista operacional, as coisas iam bem. Quando você colocava overhead, custo financeiro, ia tudo embora. Não sobrava, não sobrava para pagar investimento, enfim, para nada. Aí, nessa época, a gente já desesperado, assim, o caixa apertado, as operações estranguladas. Eu, particularmente, já não aguentava mais trabalhar com restaurante. Imagina, eu gosto de pegar onda, gosto do dia, sempre acordei cedo, dormi cedo. Eu saindo do restaurante três horas da manhã, duas e meia da manhã, aturando bêbado. Nunca foi a minha vocação. E, a partir daí, a gente, com todo esse aperto, mas toda essa vontade de construir uma coisa maior, que não fosse restaurante, a gente meio que saiu fora disso e colocamos em prática o nosso grande sonho, que na época já existia, só que a gente ainda não tinha tido a oportunidade de colocar, de botar no ar. A gente já tinha, em projeto, o espoleto, que era o nosso sonho, nosso sonho de construir uma empresa, construir uma coisa maior, só que a gente não tinha tido nem tempo, nem dinheiro. E aí, um belo dia, eu estou lá na tesouraria da empresa que eu chamava de caixa, de cadeira elétrica, que era aquela coisa, paga, não paga, paga, não paga, tinha muito mais quantas a pagar do que quantas a receber, e eu recebo uma filipeta de um seminário de franquia. Falei, caramba, vou nesse seminário de franquia. Fui no seminário de franquia, passei, foi no escritório da Duneman, um super escritório de advocacia no Rio de Janeiro. Fui nesse seminário, fiz essa imersão e, na saída, tinha um anúncio de uma feira de franquia da ABF, no Intercontinental, onde o Eduardo tinha trabalhado. Falei, caramba, as coisas estão conspirando. Vamos lá. Falei, caramba, dei um cheque, calção e comprei um stand. Cheguei no Estação, que, nessa época, a gente já estava full trabalhando dentro dos restaurantes, a gente já não trabalhava, já não tinha mais escritório, a gente fez, na época, o downsizing, acabamos com todo o overhead, caímos para dentro dos restaurantes. Aí eu cheguei e falei, Eduardo, entramos numa feira de franquia. E aí foi, a gente fez um stand na raça, gastamos, em 1998, dois mil reais. Tinha filme, tinha filipeta, tinha recepcioninha, tinha tudo, era bonitinho. E aí, era o Pavarotti cantando. E aí, nesse momento, a gente vendeu duas franquias. A gente, o Espoleto, ele nasceu da mistura de todos os nossos erros e acertos até então, ele nasceu focado para crescimento acelerado. Uma proposta simples, levando qualidade de atendimento e comida de refeição de qualidade para o ambiente rápido, de refeições rápidas. E aí, começou. Vendemos duas franquias, a coisa começou a crescer. A gente vendeu ou fechou os outros restaurantes que a gente tinha. A gente focou no crescimento do Espoleto. Fomos construindo, conquistando. E aí veio o sucesso. O sucesso, sempre veio o sucesso. Na verdade, a história não é bem essa, não. Deixei ele falar, mas não é isso, não. Na verdade, ele chegou para mim. Aí, chegou assim. Nessa época, ele estava lá na caixa preta do Pagar. Eu ficava fazendo picanha. Só que picanha era o que a gente queria. Tinha que vender linguiça contra filé, que era mais barato, era comida aquilo e tal, que era o grande restaurante do que a gente estava. E aí, a gente ficava naquela pressão. E aí, tinha a cadeira elétrica que ele falava. Na verdade, a gente nunca tinha dinheiro para pagar. E a gente falou, vamos pagar todo dia, na sexta-feira, junto a todo mundo. A gente tinha sempre que correr atrás, estava sempre atrás, nunca tinha dinheiro para fazer nada. Ou seja, uma verdadeira corda. Todo dia tinha isso. A gente tinha que acordar buscando dinheiro para pagar o nosso aluguel de casa atrasado, não só do negócio. Estava tudo realmente um caos muito grande. E aí, ele veio com essa ideia de franquia. Eu falei, franquia, nem pensar. Imagina, está tudo arrebentado aqui. Como é que a gente vai fazer? E quando a gente consegue focar mais nada, a gente vai afundar. Ele falou, na verdade, a gente não vai afundar, não. Está vendo aquela água ali? Eu falei, mas que água? Não, porque eu vou secar. Não é água, não, cara. O nosso negócio é um Titanic, o espoleto é o bote de salva-vidas. E a gente vai afundar junto. Vai todo mundo embora, a gente vai ter mais salvação. Aí, caiu a ficha. Caramba, estamos realmente afundando, não sei o quê. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer o espoleto e tu vira o marinheiro. Que é o quê? Tu fica aqui nesse negócio, deixa entrar o mínimo de água possível. A gente perdia, naquela época, 50 mil dólares por mês. A gente falou, vamos pelo menos perder só isso, que a gente vai tentar dar um jeito de fazer essa feira de franquia e tal. E você me encontra lá na feira de franquia. E a gente foi, bom, o resultado disso, de lá para cá, hoje são 253 lojas no Brasil, são 23 lojas no México, duas na Espanha, a gente acabou de assinar na Costa Rica. Estamos também negociando agora a Venezuela, eu acho que a Colômbia também. E como é que a gente consegue fazer isso? Por que a gente... Quais são os conceitos que nos levaram até aqui? É, qual é a mensagem que a gente quer deixar para vocês? Da sociedade, assim. Sociedade, quando um mais um dá dois, você fica sem sócios. Então, na realidade, a sociedade, quando dá certo, ela tem que ser exponencial. Na realidade, fica um colocando o outro para trabalhar, para pensar, fica estigando, cada um buscando o melhor de si e do outro. E a coisa da complementariedade é maravilhosa, porque muitas vezes, quando você não está conseguindo enxergar a saída do negócio, um sócio chega e traz uma nova ideia, e você consegue, de alguma maneira, ganhar uma força nova. Ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, quando você está quase se afogando, vem o outro sócio e te traz a luz. Ou seja, eu me lembro que, quando a gente estava no momento mais difícil nosso, era o primeiro que chegava e reclamava para o outro, o outro já se falava e não podia reclamar. E falava, não, está difícil, está difícil. Não, não, a gente vai virar, vai virar. E aí, cada dia, eu acho que cada um tentava chegar mais cedo para poder reclamar primeiro para o outro, o outro não poder... Era de acordo com que a gente não dormia mais. E aí, o que sempre nos protegeu muito? Eu sempre tive um foco mais no futuro, sempre tentando entender para onde a companhia vai, como ela vai, mais bem estruturada, com desafios novos, como estruturá-la para os desafios, sempre focando para o crescimento, para a frente, para o futuro, e, obviamente, olhando o dia a dia com muito vigor, mas com foco mais para a frente, para fora, para o crescimento. Enquanto que o Eduardo... Eu sempre olhei muito para o cliente, para a experiência de hoje, sempre tinha que ser hoje melhor do que amanhã. Como é que seria a experiência do consumidor? Como é que eu posso fazer esse cara voltar mais vezes? Como é que a gente pode ganhar mais clientes? Então, a gente sempre aprendeu um do outro, mas a gente sempre sabendo, ou seja, um é melhor na parte do hoje contra o ontem, e o outro é o hoje contra o amanhã. Então, a gente sempre teve muito com foco. Mas esse foco, né, Mário? Às vezes, não foi realmente assim, né? É, não. Normalmente, a gente, às vezes, em 2004... É, não, mas... Você atravessou um pouquinho, você botou o Eduardo em 10 minutos, aí deu uma... Aqui tem uma coisa, aquele vinhozinho, a gente está comemorando, Eduardo. Lembra? A gente está comemorando. É verdade, é verdade. Tem uma coisa que é o seguinte, independente de como você enxerga o mundo, isso é um aprendizado nosso, assim, o parco ímpar, ele tende a se exponencializar. Então, por exemplo, no nosso caso, sociedade, a gente comunga dos mesmos sonhos, os sonhos grandes, a gente comunga dos mesmos valores, a gente cultiva a nossa cultura de foco em pessoas diariamente na empresa, a gente discute muito cultura e valor e crescimento. Então, esse tipo de coisa não dá para abrir mão de ser muito, muito parecido. Agora, como você enxerga o mundo, o teu posicionamento na frente de situações mais difíceis, ou em relação ao sucesso, ou em relação aos grandes desafios, cada um tem a sua. Isso tem feito a gente somar muito no tempo. Mas, em 2004... Mas, em 2004, a visão, em algum momento, ela ficou meio turva. Olha os olhinhos dele, como é que ficou lá. É, o que aconteceu foi o seguinte, depois que a gente fez essa virada, a nossa história é uma história de... O Espoleto, ele é um startup com um turnaround, né? A gente veio daquela história dos restaurantes, e aí, a partir daí, a gente cresceu com foco total em Espoleto. Em 2004, a gente já tinha algumas lojas, a gente já estava em vários estados do Brasil. Eu virei para o Eduardo e falei assim, Eduardo, agora... Lembra que eu ia passar só seis meses no Guilhermina? Eu já estou há 12 anos. Então, agora está na hora de eu sair. E ele falou assim, para empreender em outros negócios, para começar novos negócios, para ir para novos... Enfim, construir e conquistar novos horizontes. Aí ele virou para mim e falou assim, mas por que você vai fazer isso? A gente tem 12 anos de estrada, uma curva de aprendizado enorme, já erramos para caramba, já acertamos para caramba. Por que não fazer isso dentro do nosso negócio? Mas é óbvio, né? É óbvio. O que ele falou para mim naquele momento era a coisa mais óbvia do mundo. Mas eu não estava enxergando. E foi a partir daí que a gente começou a transceder a coisa de ter um conceito e uma marca para conquistar o Brasil e, quem sabe, o mundo, que é o nosso sonho grande. Mas, a partir daí, a gente começou a construir uma plataforma de food service com fábrica distribuidora e novas marcas vieram para essa plataforma, como Domino's e Cone. Então, o sonho continua grande. A gente espera que outras marcas venham para essa plataforma. A gente pretende crescer muito. Enfim, Marcelo é uma inspiração. Tem 1.700 lojas. A gente tem 350 lojas hoje ao todo em todas as marcas. Enfim, e o que a gente quer deixar de recado aqui para vocês é que uma sociedade bem feita com uma pessoa que, na maioria das vezes, você acha que, quando você está começando, que tem uma pessoa que pensa igual a você é o que soma, é o que dá menos trabalho. Na realidade, não. Se você tem valores, se você tem sonhos compartilhados, o foco, a postura em relação às questões do dia a dia da vida, quanto mais diferente, se for inteligente, melhor. Então, é essa a nossa... A gente também tenta trazer isso também, não só para a gente, para a sociedade, mas também para toda a empresa, para toda a equipe, para todo mundo que a gente tenta montar, para cada área, que realmente a galera seja complementar, mas não complementar no que eles sabem e não sabem fazer. Tendo realmente os sentimentos, a emoção, a maneira de enxergar o mundo, complementar. Acho que isso, para a gente, pelo menos foi o que deu muito certo para a gente. A gente continua os melhores amigos, que essa é a melhor parte. Eu sou padrinho da filha dele, ele é padrinho da minha filha. E olha que é filho recente. E hoje nós temos... É, recente, não é de 10 anos atrás, não. De 10 anos atrás, de agora, dois anos atrás. Agora tem três aninhos. Fiz aquele voto confirmando. E hoje a gente tem 12 sócios, que são os PGF, é o Programa Nioca da Fortuna, que a gente tem, que é a entrada de novos sócios da empresa, que comungam e compartilham dessa cultura e desses valores diariamente com a gente, mas não necessariamente pensam igual a gente no dia a dia. Essa é uma parte da nossa história. A gente espera, daqui a 20 anos, estar contando muito mais história para vocês. Obrigado. E para acabar, já que tínhamos propaganda do Ali, toda vez que foram comer, que é todo dia, gasolina, uma vez por semana. Por favor. Olha lá, temos Dôminos, principalmente em São Paulo, peçam Dôminos, a melhor pizza do mundo depois das paulistas, mas é a melhor entrega em São Paulo. em casa. Em casa é a melhor. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.